Chegue na hora matada Assim como as canções Com as paixões E as palavras Me veja nos seus olhos Na minha cara matada Me veja sem saber Se sou fogo Ou se sou água Amor, grande amor Me chega assim E vem de repente Sem nome ou sobrenome Sem sentir O que não senti Que tudo que ofereço É meu valor Meu interesse A vida Do teu filho Desde o fim Até o começo Amor, meu grande amor Só dure o tempo Teu grande amor Eu interesse Eu interesse A vida Do teu filho Do teu filho Eu interesse Eu interesse Eu interesse Eu interesse Eu interesse Eu interesse Eu interesse